Galera, olha esse lápis que eu ganhei. Ele é incrível. Tudo que eu desenhar, ele vai transformar em brinquedo. Eu vou mostrar pra vocês. Vou desenhar um trinzinho pra vocês verem que ele vai virar real. Vamos lá. E já estou terminando. Só esse detalhezinho aqui que eu ganhei. Peraí, vou passar um pouquinho só de aqui. Ficou. Não, mentira. Ficou idêntico. Ficou igualzinho. Vamos lá fazer outro, que ele ganha mais coisas. Vamos desenhar outro. Já que é assim que a gente ganha só desenhar. Ficou igualzinho. Se inscreva. Terminei. Ficou igualzinho. Ficou idêntico. Mais um desenho. Vamos lá. Será mais fácil de fazer. Você já pode fazer. Ficou. Música Terminei Ah não Ah não Isso é mentira Apareceu Quase empêntico Mas sabe ficar ganhando brinquedo Brinquedo, brinquedo, brinquedo Que alguém é coisa de comer Será que vai funcionar? Eu vou tentar Então gente Vou começar a desenhar algumas coisas Música 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 Pronto Terminei Não Música 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 Prontinho!